salve meus queridos tudo bem com vocês como vocês estão tudo tranquilo e não é inscrito se inscreva no canal deixa aquele like compartilha e bora bater uma 4k junto com a ajuda de você hoje vou fazer um pequeno tutorial como jogar essa cofre 98 bc 2nd impact edition inglês não é muito bom não tá lá no site que de doido beleza chega de delonga e bora para o vídeo primeiramente aqui ó como sempre né a 98 padrão você vai chorar os três vocês estão vendo aqui eu vou voltar aqui lembrando que o save longe no próprio fato que tem isso ajuda bastante você vai errar o negócio entendeu é melhor do que deixar a barra de life encher eu sempre usei isso aí ó eu sempre volto fazer um combo aqui do só isso e vou tá explicando esse modo dessa confeitar vou errar mas não acerta com vocês aí é um 100% aí ó vamos lá para a explicação dessa copa primeiramente quando você fazer um combo você não consegue chorar os três mas ele é parado entendeu quando você faz o ponto pode que chute choco-soco e estouro pc igual a 2002 que deu automaticamente o boneco corre lembrando ou na história os três a barra especial ela demora para acabar quando eu faço no combo a barra acaba muito rápido só falar a diferença vocês viram lá né acaba muito rápido aí dá para você emendar uma sequência e emendar uma sequência e lá e lá que não vai ter outro o pai errei dá o 2 a do completo né ó por isso que eu usei o save load mais rápido meia lua e aí 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 quando ele fizer o segundo ali ó a segunda a combrada né aí vocês vão lá em história ó e aí o achar lembrando eu vou botar aqui para outro boneco e você estiver jogando ela por ter nada fazer alguma coisa algo do tipo e nem no caso aqui vou colocar o quinto e pegar o chegueleiros como sempre e todo boneco que tem um especial que fica emendando contando se você consegue estourar no meio do especial entendeu que nem aqui no caso do quinho vocês estão aqui ó ó eu consigo estourar vocês viram lá que ele estourou aí eu posso me dar mais roupa mania aqui né vamos voltar lá né como sempre né botar aqui no fim de novo né eu vou fazer um cubinho dele né mas eu comprei o dedo que para vocês verem e não sei ver aqui ó salvar né com sempre eu salvei ó você vai dar um especial você pode estourar você que nem aqui no meu caso e eu vou tentar adivinhar na onde que ele parava ali quando ele vai levantar que eu consigo cancelar entendeu aí vou fazer o combo aqui ó e esse combo ali a tá vendo acho que o segundão eu não consigo cancelar só não vou tentar fazer dois pisão lá eu fiz dois pisão em seguidão aqui eu já não consigo estourar tá vendo especial aqui não permite eu estourar entendeu e aí você vai você momentando a falar você estoura né lembrando que a você tá fazendo a seqüência e o abc a barra demora para acabar no combo ele acaba mais rápido tá vendo aí você consegue me dar enquanto se tiver barra vocês vão ainda não entendeu nem no caso aqui da o ver deixa eu pegar aqui a bunda hora que eu tinha postado e a bunda hora aqui ó e aqui é quem faz fazer o salvada como sempre eu vou salvar a sequência dela e eu vou estourar ó e aqui também dá para estourar tá vendo e aí ó aí vocês começam a inventar se inventa a hora você deu o que dentro qualquer coisa eu vou fazer o negócio não esse aqui não é a beleza meus queridos e depois eu vou estar trazendo o tutorial da bc style tá é quase igual só que muda pouca coisa tá a você consegue fazer o fundo de louco tá beleza meu querido então leve tutorial e não foi esquecido se inscreva no canal deixa aquele like beleza com eu abraço e aí